A Embrapa Hortaliças está realizando uma pesquisa sobre novas variedades de grão de bico. E esse estudo tem dado bons resultados, com produtividade média acima de 30 sacas por hectare. A grande vantagem do grão de bico com relação a outras leguminosas é que ele não exige grande quantidade de água ao longo do seu ciclo de produção. O grão de bico é uma das leguminosas, dentre as pulses, pulses são os feijões, a ervilha, a lentilha e o grão de bico. São grãos de alto valor nutricional, alto valor proteico, que o Brasil importa. Praticamente toda a demanda interna é importada e com isso nós estamos fomentando através do oferecimento de novas cultivares, de novas tecnologias para suprir essa demanda interna do grão de bico. Oferecendo aos produtores novas opções de cultivo, diversificando a sua propriedade e também aumentando a renda. A Embrapa dispõe de cinco novas cultivares ou variedades de grão de bico e cada variedade tem uma diferença, tem uma característica, seja ela agronômica, como maior tolerância a uma determinada doença, ou uma maior rusticidade, ou uma pitidão, seja para grão seco, seja para indústria, e também materiais mais adaptados para diferentes condições climáticas. Então nós estamos plantando grão de bico aqui na região do Distrito Federal, em torno, Goiás, estamos plantando na Bahia, em Minas, estamos plantando também no Mato Grosso. Então essas variedades, ou essas cultivares, elas se adaptam mais ou menos nas diferentes condições. Mais chuva, menos chuva, mais quente, mais frio. Então nós temos que testar, desenvolver e avaliar esses materiais, para que eles se comportam melhor em uma determinada condição. O primeiro material que a Embrapa lançou foi o material cícero, é um material bastante interessante para grãos secos, ele tem um tamanho muito bom, de 10, 11 milímetros, que é o que o mercado prefere, mas ele é um material muito suscetível a doenças. Por outro lado, a gente tem uma cultivar alepo, foi um cultivar que nós desenvolvemos, foi a primeira cultivar dessa segunda fase do programa. Então esse material, embora ele tenha um grão um pouquinho menor que o cícero, mas ele é bastante tolerante a fungos de solo, que são doenças que ocorrem no solo, que atacam a cultura e causam danos, como murchamento e perda de plantas. Temos também um material, esse aqui, que é o cristalino, é um material que tem uma aptidão muito boa para a indústria. Então ele atende tanto o mercado seco, mas também ele atende a indústria, que tem aumentado no país a indústria de enlatamento, ou o mais recente, de caixinhas, pelo tamanho e pela qualidade do grão. E por último, a gente tem a cultivar touro, que é uma cultivar bastante rústica, sem irrigação, apenas com água de chuva, e no final da chuva, na verdade, e ele foi bastante produtivo e bastante rústico naquelas condições. Em outros estados, por exemplo, no Mato Grosso, que os produtores estão sem opção ou querem diversificar outras culturas, saindo um pouco do milho, do sorgo, que seria a segunda safra, sempre a soja em primeiro, depois o milho e o sorgo. Então essa é uma cultura que entraria aí para diversificar e para fazer, inclusive, rotação, quebrar um pouco o problema de pragas, de doenças. Então o grão de bico, nesses estados que permitem, que ainda tem uma chuva março, abril, que daria para ser colhido, produzido, com um custo bem menor do custo aqui irrigado. Produtividade, nós estamos falando aqui nas condições de irrigado, algo em torno de 2.500 a 3.000 quilos, 3 toneladas. Para você ter uma ideia, a produtividade média mundial é 800, 900 quilos. Então esses materiais têm um potencial muito interessante para produzir, para ter uma produtividade boa aqui no país. Outro trabalho que a gente está iniciando, na verdade, estamos mais adiantados com outras culturas aqui, como a ervilha, por exemplo, mas no grão de bico, assim como a soja, é a utilização de risóbios. São bactérias nitrificantes, ou seja, essas bactérias entram em cibiose, elas entram em acordo, em parceria, digamos assim, com a planta e retira o nitrogênio do ar e devolve para a planta. Então hoje a soja utiliza isso e nós estamos iniciando esse trabalho com o grão de bico. Com isso a gente reduz bastante a adubação nitrogenada no plantio e também durante o ciclo da cultura. Essa pesquisa já tem, talvez, umas três décadas, mas agora a gente reativou esse programa de pulses em virtude, principalmente, de obtenção de materiais com maior valor nutritivo. Hoje a população, o consumidor está demandando cada vez mais alimentos, mais nutritivos, mais saudáveis. E esse é um produto bastante interessante para esse segmento e também um material, falando aí um pouquinho de sustentabilidade, é um material, uma cultura que requer menos tratos, menos água, menos adubo. Então a gente está aliando essa coisa de sustentabilidade na propriedade rural e também oferecer à população um produto de melhor qualidade nutricional. Música A CIDADE NO BRASIL